O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham portadia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Pedro aqui está dizendo que o Senhor, primeiramente, não retarda, não demora para cumprir a sua promessa, ainda que o mundo, ainda que aqueles que duvide que Deus voltará, mas o Senhor é fiel. Por acaso, Ele fala alguma coisa e deixa de cumprir? É claro que não. Então, Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele é Deus que não mente, é um Deus que é sempre verdadeiro e Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, por que ainda tem pessoas que não acreditam na volta de Jesus Cristo? Por que ainda você acha que a volta de Jesus Cristo está muito distante? Saiba que um dia que passou é um dia a menos para a volta de Deus. E aí? Mas o Senhor te dá essa oportunidade. Ele te concede mais uma chance. Porque aqui vai descrever um atributo maravilhoso dEle. Ele é longânimo para você. Ele é longânimo comigo. Ele é bondoso para que todos, não somente poucos, mas todos venham se arrepender. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa daquilo que te afasta de Deus. Se arrependa daquilo que te impede de ter uma intimidade profunda e revelador do nosso Salvador de Jesus Cristo. Mas saiba que Ele é bondoso. Ele está esperando que você despreze o pecado na sua vida. A palavra do Senhor diz, né? A palavra que Deus disse para Ezequiel 33, diz o seguinte. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho. Olha só a imensa bondade de Deus. Deus revelou, através de seu Filho, a maior promessa para toda a humanidade. O que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior promessa. Ele já deu o seu único Filho. Ele já deu o seu único Filho que estava lá no céu, que se materializou como homem e que morreu numa cruz para nos salvar. Se arrependa dos seus caminhos. Se arrependa daquilo que você tem feito, daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem praticado e que Deus está vendo. Deus é um Deus bondoso. Ele está sempre pronto a te perdoar. Mas não brinque com a justiça de Deus. Não brinque com a promessa reveladora que Deus está revelando aqui na palavra dEle. Ele está voltando. Um dia Cristo voltará. Quando Jesus Cristo subiu, Ele prometeu. E aí? Ele prometeu. E como sabemos, o Senhor não retarda a sua promessa. O que arde, viverá e não tardará. Arrependa dos seus caminhos. Expreze o pecado e siga Jesus Cristo. Para que você possa ter uma vida segundo o coração de Deus. Para que você possa viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus creia que é a santificação. Essa que conduzerá a nós a salvação. Então, essa é a mensagem. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para que todos possam se arrepender dos maus caminhos. E possam seguir a Jesus Cristo de todo o coração. Porque o Senhor não é Deus para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele é longânimo. Para que você que está vendo esse vídeo se arrependa. E siga a Ele de todo o seu coração. Jesus Cristo está voltando. E você está preparado? Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.